Ataca ou acomete quase que 90% da população padecendo desta problemática. A diabetes tipo 2, ela consiste mais no mau funcionamento deste pâncreas, no mau funcionamento da secreção da metabolização do metabolismo da glicose. Uau! Isso tudo. Temos a insulina, e eu vou explicar isto para o povo perceber. Nós temos a insulina. Esta insulina tem a função principal de transformar o açúcar em energia. Então, quando eu falo da metabolização, da secreção do metabolismo da glicose, é que esta transformação é feita de uma forma comprometidora, causando, assim, as maiores taxas de açúcar no sangue, que se chama hiperglicose. A partir do momento em que este processo de transformação desta energia, ou deste açúcar em energia, é feito de uma forma, ou é feita de uma forma defeituosa, o açúcar tende a subir. E isto acontece com muitos pacientes padecendo, eu acabo de falar, são quase ou mais que 90% destes pacientes. Então, a causa principal da diabetes tipo 2 é o mau comportamento deste pâncreas, é o mau comportamento desta insulina, no que diz respeito à secreção. Mas também não deixa de ser, como a causa principal, a hereditariedade, uma causa genética. Então, o paciente já nasce com esse déficit. E, por fim, temos o diabetes gestacional. Diabetes gestacional é aquele tipo de diabetes espontânea, em que o paciente não nasce com esta diabetes, mas a fase pós-parto contrai. A fase pós-parto, o paciente ou a paciente contrai este tipo de diabetes gestacional, que normalmente, do mesmo jeito espontâneo em que surge esta diabetes, é do mesmo jeito que também pode desaparecer, mas também pode prevalecer. As causas principais da diabetes gestacional ainda não são conhecidas. Ok, por isso que existem muitos casos em que mulheres grávidas, quando vão fazer o teste, os testes de rotina, descobrem que têm diabetes. Descobrem que têm diabetes, mesmo sabendo que não tinham diabetes. Exato. Esse chama-se diabetes gestacional. Ok, falou de glicose, falou de hipoglicemia, falou de hiperglicemia. Qual é a diferença destes três e o diabetes? Eles estão relacionados? Esses termos são termos técnicos que é preciso que a gente explique, porque o paciente, quando vai ao hospital, é sujeito a esses termos. E é preciso nós fazermos entender, fazer chegar aos telespectadores o significado disso. Exato. Existe hipoglicemia, existe também hiperglicemia. Há uma diferença. Fala-se também de glicose. Exato. E eu falei que a glicose é um monossaturado. A glicose é o açúcar natural do corpo. A glicose é a energia que nós temos. A energia que nós temos no corpo é produzida na base do açúcar, que é refinado ou transformado através da insulina. Não é? Mas existe uma diferença. Nós estamos a falar de diabetes. Muitas vezes, quando falamos de diabetes, Yara, nós nos referimos a um nível alto de açúcar. Mas existe também um nível baixo do açúcar. Há pacientes que têm insuficiência de açúcar no sangue. E chama-se hipoglicemia. Hipoglicemia é a insuficiência do açúcar no sangue. Normalmente, os pacientes com insuficiência do açúcar no sangue têm muita fraqueza, muitos enjoos, muitos desmaios, um comportamento como se fosse a hipertensão baixa, como se fosse a tensão baixa. E muitas vezes, para pessoas que sentem-se fracas, com ossos fracos, com comportamento de desmaios, e essas pessoas não têm a hipertensão baixa, aí perguntam-se, mas por que eu fico assim e eu não tenho a hipertensão baixa? Pode ser por causa da hipoglicemia, que é a insuficiência do açúcar. Se nós dissemos aqui que o açúcar é que produz a energia no corpo, e nós temos esta insuficiência deste açúcar, perdemos a energia, logo ficamos fracos. Exato. Que é diferente da hiperglicemia, porque a hiperglicemia é o nível taxativo, o nível alto do açúcar no sangue, não é? E que pode se deduzir em diabetes. Agora, perguntava para mim qual é a diferença entre a hipoglicemia, a hipoglicemia e a diabetes. Há uma diferença em algum momento. Por quê? Nem todos os pacientes que têm a insuficiência de açúcar no sangue, que é a hipoglicemia, são diabéticos. Nem todos os pacientes que têm um nível alto de açúcar no sangue são diabéticos. Há momentos em que há uma oscilação no organismo, não é? É que o paciente, do nada, tem um açúcar um bocado elevado, mas depois fica regularizado. Então, isso é uma hipoglicemia precoce, não é? Que não pode se deduzir em diabetes. Mas, no caso desses pacientes, é preciso que prestem muita atenção, porque é um sinal de diabetes. Ok. Que lesões ou consumências podem contrair com este problema? Há muitas lesões, há muitas lesões, mas antes dessas lesões, eu gostava de falar dos sintomas. Ok. Não é? Os sintomas são muito importantes. Isto porque há muitos pacientes que podem ter esses sintomas e, através desses sintomas, podem despertar a atenção e fazer este exame para saber se tem diabetes ou não. Existe um sintoma para diabetes tipo 1. Não é? Normalmente, a diabetes tipo 1, e eu dizia que é a mais perigosa possível, porque chega a atacar até as crianças. Não é? Chega a atacar até as crianças. E, praticamente, é como se o paciente não tivesse o pâncreas. Porque não há um funcionamento, devido a esse paciente, normalmente, tem que viver da insulina diariamente. Não é? E tem sintomas seguintes. Primeiro, é o cansaço, a fraqueza constante, problemas na vista, desmaios, enjoos. Esses são os sintomas principais do diabetes tipo 1. Agora, para diabetes tipo 2, existem sintomas. Esses sintomas são mais notáveis. Primeiro, existe a perda da vista, da visibilidade. O paciente tende a perder a visão. Há muitos problemas de vista, não é? Que têm a ver com o princípio ou com o problema de diabetes. Tem um outro caso. Os pacientes com a diabetes tipo 2 tendem a contrair a impotência sexual por causa dessa diabetes. Tem outro sintoma para os diabéticos tipo 2, que são úlceras, feridas incuráveis. Que chegam até a levar ao amputamento do membro. Há muitos pacientes tipo 2, que são amputados os pés ou os braços por causa dessa diabetes. Então, esses são os sintomas principais dessa diabetes tipo 2. Eu não sei se isto é mito ou se é verdade. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que gosta muito de sobremesas, adoro chocolate, gosto muito de coisas doces. Consumir açúcar, pó, é muito importante.